No próximo sábado e domingo, dia 5 e 6, a Fundação Otávio Miranda realiza o projeto Um Dia na Praça, lá no Parque Poticabana. E vale a pena a gente se ligar. A AG3, juntamente com a sua equipe técnica de infraestrutura, faz toda a análise do local, de forma específica, para trabalhar da forma mais correta e mais ideal possível para trazer uma boa qualidade para quem vai acessar no devido local. A gente faz toda a verificação técnica, o técnico faz a instalação até o local, faz a puxada da fibra e aí instala os equipamentos. Nisso é que é por meio disso que a gente vai e se conecta à internet. E assim, sempre vai depender também do local, em questões de ambientes abertos, a facilidade da propagação das frequências em Wi-Fi, ela é mais fácil de se chegar. Então, às vezes, facilita mais do que num local fechado. Deixa eu te perguntar, a AG3 também, além disso, ela se prepara, né, levando todo o material, também vocês vão montar uma tenda lá, como é que vai ser a ação? É, a ação da tenda é mais para estar fazendo aquela, divulgando a nossa marca, né, trazendo mais pessoas para estar conhecendo como é o nosso trabalho, como é a nossa forma de trabalhar, né, sempre trazendo aí a melhor maneira de estar se comunicando de forma transparente com os nossos clientes, né, e mostrando que não somente é uma marca, mas sim uma marca com qualidade. Com tanta qualidade que já está em vários municípios, né, não é só em Terezina, não. Não é só em Terezina, a gente continua aí expandindo cada vez mais para chegar posteriormente até em outro estado, em outros municípios, como a gente já vem fazendo a nossa expansão cada vez mais, e levando a qualidade de Terezina, que é de Terezina para todos aí que conhecem a AG3. Terezina para todos aí que conhecem a AG3.